Já estamos de volta do nosso comercial e vamos conversar com a Denilda Sawin. Lembrando vocês que a Maria do Carmo não está aqui, mas ela é a sócia da Denilda. E ela já vai falar o nome de toda a sua equipe, porque com a pandemia também eu acho que a Denilda teve que reduzir a equipe. Por motivo de que? Não tem festa. E se tem também, a festa bem reduzida hoje. Mas vamos falar com ela, ela que entende de tudo isso. Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Você está linda de rosa. Obrigada. Melhorou bem? Melhorei. Estou bem. Você passou pelo Covid? Passei. Esposo passou pelo Covid? Nós dois. Quem pegou de quem? Eu acho que eu peguei dele, porque eu me cuido muito bem. Ele fica mais fora, atendendo o pessoal. Mas é importante que já estão bem. Vacinados? A primeira dose, nós dois. Foi depois da vacina que ficaram o dodói? Não, antes da vacina. Antes da vacina? Então tá bom. E daí, minha amiga, como é que estamos de festa? Iniciando. Iniciando. De novo. Reiniciando de novo. Como é que está toda a situação? Eu não procurei saber como que está. Está liberado festa? Está liberado até quantas pessoas? Olha, Tamir, está liberado pouquíssimas pessoas. É? Porém, está tendo muito casamento agora. Ah, é? Porque, assim, as noivas, elas se cansaram de... De esperar. De esperar e de marcar, remarcar, né? Então, resolveu fazer o casamento. A maioria agora está fazendo, né? Toda semana está tendo dois casamentos, um casamento. E já é bom para nós, né? Claro, claro. Já vai rendendo, né? Sim, sim. Só que é mais igreja. Então, só na igreja e sem festa. Porém, convidado pode ter até 50, né? Depende da cidade. Aí, isso fica tudo afastado. Tomando todos os cuidados, porque a doença está aí, né? Mas estão se arrumando muito bem. As noivas, tem deporação, tem tudo que manda. Só não pode ter festa. Mas, diante da situação, a gente vê que não pode mesmo. Então, elas já... Já acostumaram com a ideia? Não vou falar se acostumou. Nem vou falar se acostumou. Ninguém acostuma. Mas tem que fazer, né? E o casamento está aí e não tem dado. Eu sei que o ano que vem vai ser difícil. Todos já se conformaram. Mas está tendo, sim. Graças a Deus, pouquíssimo. Mas, diante da situação, a gente já está feliz. Eu acompanhei uma matéria que o casamento em ar livre pode. Claro, com restrições também. Mas é aconselhado. Mas é casamento ao ar livre. O que você acha? Eu acho que está sendo válido, porque todos que estão casando, que tem uma festa de 20, 30 pessoas, é o ar livre. Eu falo assim que o casamento ao ar livre eu gosto porque pode usar chapéu. É verdade. É lindo. Boa sugestão, Tamiris. Não, mas eu acho super elegante. É bem lembrado para eu sugerir, né? Verdade. É verdade. Então, eu ouvi essa matéria, uma reportagem na TV, a respeito do casamento ao ar livre. Então, muitas pessoas estão optando por isso, porque assim pode levar mais convidados. Mas, claro, com um pouquinho de restrições também. Não ficar muito perto, né? O ar livre é bem diferente do que dentro de um clube ou dentro da igreja. Assim por diante. Então, você está fazendo vestidos? Estou. Estamos fazendo vestidos. E estamos finalizando uma coleção de vestidos de noiva. Como sempre, graças a Deus, a gente está se antecipando, né? Porque, tenho certeza, sim, se Deus quiser, a retomada vai ser bem grande. Ele quer. A retomada vai ser bem grande, que as meninas que não tinham marcado, estão esperando para marcar após a pandemia, né? Que, se Deus quiser, depois de setembro, nós vamos estar livres pelo menos 50% de chance de não pegar o coronavírus. Quanto a gente acha que a coisa vai enfraquecer, ela vem mais forte, né? Sim, mas está vindo as vacinas, né? Então, o cronograma da vacina está bem avançado. Eu estou percebendo que estão cumprindo, está bem adiantado mesmo. Sim. Tanto moramos como toda a região. Curitiba, né? Que a gente abrange todas as regiões. Verdade. Mas, está assustador, porque essa segunda vírus aí veio com muita intensidade, né? Está ajudando. Judiando de muito, levando muitos amigos da gente. Sim, sim. E a situação, Tamires, como a gente tem falado, né? Que essa doença está trazendo muita depressão, subindo muita pressão, tendo ou não tendo a doença, mas só o caso de ter a doença, perdendo família, perdendo o trabalho, a situação financeira difícil, tem muita gente ficando doente. E quando pega essa doença, está fraco, né? Então, é onde está muita gente indo, infelizmente. É verdade. E com essa pandemia, como é que está você com os funcionários, com os teus colaboradores? Você está com a equipe reduzida também? Sim, reduzida. E nós estamos trabalhando bastante, porque reduziu... E trabalha dobrado, né? Trabalha dobrado. Porque a gente reduziu 60%, mais ou menos. Então, sobrou para nós, né? Então, eu e a Maria Aparecida, a Miriam, a gente está... A outra Cida, que agora é duas Aparecidas, né? Nós temos duas Cida. É, né? Então, a gente está trabalhando bastante. A Cristina também, né? Olha, deixando de falar da Cristina. Que bom. Mas, graças a Deus, quem ficou, está tendo serviço todos os dias, né? E com a proposta, Tamiris, quando voltar, se Deus quiser, a equipe volta toda para nós de novo. É porque, na verdade, você tem dois ateliês, não tem um só, né? É, e precisa, né? Então, quem está trabalhando fora, já avisou. Eu estou fazendo um... Eu quero uma temporada, mas eu volto. E volta mesmo. Eu sei que vai voltar, porque a gente não perde o contato, né? A nossa família, a família Daniela e Saúl. Verdade. Agora, as pessoas que trabalham com você, são pessoas registradas? Ou elas trabalham para você por um contrato? Como que funciona? Tamiris, todas eram registradas. Todas, todas. Porque a tua equipe era grande. É grande, é grande. E, assim, para a segurança do colaborador, segurança da empresa, sempre foi registrado. É. Agora, a gente fez um acordo com quem ficou, né? Nós estamos pagando o NSS separado. Sim. Para também continuar com segurança, mas para o encargo social, dá uma diminuidinha. Sim. Só que, quando voltar, eu prefiro trabalhar registrado. Ah, é melhor assim, né? É. É bem melhor. A gente tem que pensar em nós e pensar no colaborador também. Ele tem que estar bem, né? Todos. Tem, tem que estar bem. Todo mundo bem. Assim funciona o coletivo, né? Nós vamos apresentar para vocês uma modelo. Hoje ela trouxe uma modelo. Fala um pouquinho da tua modelo, daí já mostramos ela. A minha modelo, ela é maravilhosa, né? Nunca participou de concurso, mas ela manda muito bem. E ela é linda, né? E ela está representando aqui hoje, Tamires, com muito orgulho, o vestido que foi a Miss Amber Mundial, que é de Curitiba, a Isabela Gasparotto. Ela usou nesse concurso e ganhou. Então, ela trouxe para nós o título de Miss Amber Mundial. Você é bem sortuda também, né? Quando você faz o vestido para esses concursos poderosos, você sempre leva, né? Sim. Todos que já participou, traz a faixa para nós, né? Então, a gente fica com muito orgulho, né? Miss Paraná, Miss Brasil, agora Miss Mundial. Só não Miss Marama, que a gente não veste. Porque já tem a nossa amiga que veste, né? Então, mas o Miss Paraná, a Miss Maringá, Miss Brasil, tanto o Mirim. Eu vou trazer a Miss Mirim Brasil para você uma hora. Ela é linda, linda. A turma vai, os teus espectadores vão amar, porque ela é linda. Ela é uma graça. É carismática, ela é lindíssima. Então, a nossa Samara está representando esse vestido. Vamos apresentar a Samara, então? Vamos. Olha, sério, eu falei um dia para a Denilda, eu quero a modelo morena no programa, gente. Põe morena nisso. O vestido simplesmente extraordinário, mas foi feito para o corpo dela, né? E ela não provou. E ela não provou, hoje que vestiu, viu? Mas eu confiei no corpo dela. Nossa, ela tem, ela... E essa cor de vestido é o Marsala? Marsala. Ele é um ilusio, esse vestido todo rebordado em paetê. Então, ele não é um paetê comum, ele é um ilusio bordado. Você pode ver que ele tem uma transparência. Nossa, sim, sim, sim. Lindíssimo. Claro, né? A modelo ajuda bastante também. Nossa, você nunca foi candidata a nada, não? Uma vez eu participei no livro. É? Nossa, gente, mas ela é muito bonita. Temos que lançar ela aí, né, Denilda? Sim, com certeza, estamos lançando. É, nossa, linda, linda. Eu tomei o cuidado dessa fenda profunda, o decote profundo, coloquei a manga comprida, para que ficasse um vestido sensual e elegante ao mesmo tempo. Exatamente, ficou sensual e elegante. Agora, um vestido assim tem que ser uma pessoa como ela, né? Alta. Alta. Alta, Miris, eu vou falar. Alta, mas, se for uma estatura menor e uma pessoa com o corpo mais avantajado, também veste. Sério? Veste porque, como eu falei, ele é um ilusio, ele abre. Ele serve na modelo 38, como ela, até o 42. Nossa. Então, no que ele abre, ele encurta. Então, tudo é pensado assim. Para ela usar como madrinha, a gente fecha um pouquinho o decote, né? Ou como formanda, deixa o decote maior. Mas, ele veste até o 42. O incrível que pareça. Poxa vida. Mas, ela, o teu manequim é o quê? 38? 40? 38. Nossa, fica lindíssimo. Então, para mim, também serve o meu 42. Serve, com certeza. Mas, está longe o teu corpinho assim. Ah, mas, Tamiris. Nós conversamos aqui. Não, quero desmerecer a Samara, que é maravilhosa, né? Mas, já passei por isso. Já tive um corpo bonito também. A Samara tem um corpo maravilhoso, muito bonito. Ela é toda bonita, né? Verdade. E está representando aí, né, Tamiris? Que é difícil você ver uma pessoa, assim, da pele morena, morena mesmo, que a gente fala negra. Eu tenho, assim, eu tenho tanto orgulho de falar negra, que hoje eu pus meu cabelo aqui... Homenagem. Homenagem. Eu também. Você nunca me viu assim, né, Tamiris? Eu sou apaixonada, cabelo acro, então. Eu sou muito... E eu falo assim, quando falo morena, eu gosto de falar negra. Porque eu me considero negra por causa do meu cabelo, né? Eu tenho muito orgulho. E eu amo essa raça maravilhosa, né? Então, está aí, olha. Olha, a beleza, a beleza aqui, ó, irradiando o nosso... Verdade. O nosso estúdio hoje, né? O nosso vestido, né? Exatamente. E é muito bom também para o ateliê Daniela e Saoim, mostrando para vocês aí, né, o que elas fazem. É a produção do ateliê. Não é vestido que você vai chegar lá, foi um vestido que você encomendou, que é um vestido comprado, né? Sim. É. Vocês trabalham mesmo. Eu acho muito bacana as tuas bordadeiras, né? Você tem umas bordadeiras da cidade e fora da cidade também, né? Isso, isso mesmo. Então, eu acho muito bacana isso. Parabéns para ti. E agora essa morena tem que vir a vestida de noiva um dia, viu? Ah, sim. É a proposta que ela falou que gosta muito de vestir de noiva. Então, o próximo já vai ser de noiva. Já está... Sim. Já estamos com... Então, como a nossa... Já que você está fazendo a nova coleção... Sim, a coleção nova, né? Nós vamos trazer ela de noiva. É, ela tem que vir de noiva porque, meu Deus... Nós, graças a Deus, temos a sorte, nós aqui de Moarama, de ter umas mulheres que estão aí, né? Como a nossa Miss Moarama, Miss Paraná, Miss Brasil também, a nossa morena, né? A morena, nossa Miss Brasil, a Raíssa Santana, maravilhosa. Exatamente, fez o maior sucesso, Raíssa, um beijo grande para você, que Deus abençoe. É o dia que estiver na cidade, vem para o programa também. O vestido do Ateliê Daniel Saúl. De preferência. De preferência. Agora, nós temos a nossa modelo, né? Lindíssima, a Samara. Ela vai desfilar com vestido curto. Esse vestido curto, para festa também? Sim, a proposta nossa é para mostrar que você pode ir de vestido curto no casamento, né? Porque a maioria dos casamentos, tem noiva até que pede o vestido longo, né? E tem gente que não gosta de vestido longo, né? Então, a gente pode colocar um vestido curto, na verdade, mas tem que ser um vestido luxo. Sempre. Né? Efeito para o corpo da pessoa, né? Da noiva, da convidada, coisa assim. Porque as pessoas, às vezes, até outra coisa também, isso já é sugestão, né? Que tem noiva que fala, pode ir de vestido curto. Pode ir de vestido curto, mas que capricha no vestido, né? Sim, sim. Que é uma nova proposta, né? Sim, sim. E quem faz a decoração da noiva, o casamento ficar bonito, é os convidados. Os convidados bem vestidos, né? Ah, isso é verdade. Às vezes a noiva e o noivo estão lá deslumbrante. E às vezes os convidados não estão à altura, né? Então é bonito, todo mundo bem vestido, fica lindo. Sim, e dá para se vestir muito bem, com muita simplicidade, mas com elegância, né? Com elegância. É a proposta que a gente trouxe hoje, esse vestido. Que pode também, tanto ir no casamento, como numa formatura, convidado de formandos, né? Então é uma proposta muito boa, vamos apresentar aí. Então, a Samara Gonçalves, a nossa modelo do dia, vai apresentar para vocês um vestido muito bonito também. Lindo. E no corpo dela, melhor ainda. Chiquérrimo. Esse vestido é lindo. Essa cor, Adenelda? Ele continua o Marsala. É o Marsala. Sim, ele tem um vinho misturado com Marsala, com preto, porque as tramas dele, ele tem três tramas, esse trama, esse veludo. Então ele tem um Marsala. É um veludo fino. Sim. Ele tem uma trama preta, vermelho e Marsala. Você pode ver que ele vai mudando de cor, né? Sim, ele muda de cor. E o caimento desse veludo, hein? Perfeito. Dá a impressão que é um veludo pesadinho. Pesadinho. Que não é leve. Esse é o original veludo alemão. É, olha só. Ele tem elasticidade também, a mesma proposta do outro, que veste o 38 ao 42. Ele é drapeado. Sim. E a faixa, vamos falar assim, que é uma faixa bem larga, ela é costurada no vestido ou ela é separada? Ela é presa de um lado. É. Muito bonito. Aonde que modela bem o corpo, né? E outra coisa, Tamir, que a gente tem sempre esse cuidado com o vestido para a pessoa se vestir bem e elegante. A gente aprofundou o decote, mas colocando manga. Esse vestido é curto, mas a faixa está passando do vestido. Sim. Tudo isso, ele deixa o vestido elegante sem a pessoa que está usando se preocupar se está se mostrando muito. Sim, não fica vulgar. Sim. Fica muito, muito, muito bem vestida e elegante. As cores que você trabalha no teu ateliê também, eu gosto muito. Você tem representantes especiais, né? Sim. Por isso que é o sucesso do ateliê. Sempre com tecidos lindos, que a gente não encontra fácil por aí, não. Exclusividade, né, Tamir? A maioria, a gente, lógico que a gente plagia muito os vestidos bonitos, muito bom gosto, né? Mas a gente procura sempre mudar e fazer tudo exclusivo. Lá no ateliê você não vai encontrar outro vestido desse, você não vai encontrar outro vestido, nem outro tecido daquele ali que também é exclusivo, né? Sim. Então, a gente trabalha com muita exclusividade, muita, muita mesmo. Verdade. Você está mandando roupas também, né? Você confecciona para outras lojas fora, no fundo? Sim. Para onde? Rondônia? Não, para Sinop, Mato Grosso. Sinop. Loja, hein? É logo ali. É, dois mil quilômetros. Então... E está sendo sucesso lá, que a gente está fazendo vestido... Imagina só. Para lá, nós mandamos um vestido casual, chique. É, diz que lá as mulheres se vestem muitíssimo bem, né? Sim, se vestem muito bem. Lá também é uma loja, é uma loja, não uma cidade, como o Moarama, né? Lá também tem muitas mulheres bonitas. Então, você continua mandando confecções para lá. Sim. Vários números, várias cores, números diferenciados, daí serve para todas as mulheres chiques por lá. A Gabi Storri. Gabi Storri está representando a Daniela e Saúl, lá em Sinop. Viu? Lá as coisas fazem o maior sucesso. Como aqui também, não só a cidade de Moarama, lá, mas na região toda, né? Sim, e a gente está abrangendo muito, Mato Grosso, sim, mas agora Paraguai. Ai, que bom. Então, assim, na cidade de Paraguai. Lá em Paraguai teve pouco caso de doença, né? É. Pouquíssimo. Foi bem fraco, né? Sim. Então, lá nós estamos realmente pegando bastante cliente aqui lá. Tem bastante cliente no Paraguai. E eu quero mandar um abraço também para a cidade de Guarapuava, onde nós estamos entrando maravilhosamente bem. Então, já tem programação, né? De Guarapuava. Vocês, mulheres, né? Querem vestidos lindos? É a cidade de Moarama, no Paraná, Ateliê Daniela e Saúl. Vocês podem encomendar seus vestidos. Não fica tão longe assim também para fazer um passeio, né? E conhecer o que é o ateliê e conhecer a equipe toda. Então, a nossa modelo apresentou, né, para vocês o segundo vestido. Lindíssimo. Chiquérrimo. Ameia a cor. Muitas pessoas acham que a cor escura não fica bem para pessoas negras ou morenas. Fica muito bonito. Eu acho. Ela arrasou com as duas cores. A Denilda. Então, esses vestidos... Bom, esse, eu não sei se já é encomenda, mas do estilo dos dois vestidos, tanto o longo quanto este curto, e muitos outros modelos, encontram-se no ateliê. Chega lá, tira as medidas e... E pronto. E faz o vestido. Sim, é sobre medida, né? Então, chegando lá, lógico, tem muita variedade. E como eu falo, esse vestido veste muitas pessoas, mas é tudo sobre medida. Quem chega e não encontra, vai ter. Nossa equipe lá, mesmo com redução, nossa equipe ainda está muito boa, né? Claro. Graças a Deus. Três, quatro dias a gente entrega um vestido com muita honra, viu, Tamiris? Então, se você está pensando em se casar, já sabe. Nós vamos... O endereço de lá, vamos deixar o endereço. Sim. O nosso endereço, como todos já sabem, né? A maioria é na rua Mandaguari, 5215, esquina com a rua Cambé. Isso. É bem coladinho na Unipar 7. Então, é muito fácil. Fica na esquina, gente. É bem fácil de encontrar. Ali vocês vão encontrar um ateliê amplo, gostoso, um lugar bem arejado para vocês. Vai tomar um cafezinho com o pessoal, né? Lá não tem aglomeração, hora marcada, tá bom? Para não haver nenhum tipo de problema. Você quer falar algo mais a respeito de tudo? Olha, eu quero fazer meu agradecimento, primeiramente, à Samara, né? Que aceitou esse convite, né, Tamires. Foi uma honra para nós. Eu sempre quis trazer ela aqui, né? Quero agradecer, em primeiro lugar, a Vanessa. Vanessa Gabriel, que fez a produção. Ela é maravilhosa. Beijo, Vanessa. E agradecer a nossa equipe, Daniela e Saúim, que estão do nosso lado o tempo todo, né? Graças a Deus. Trabalhando. E um abraço para nossos clientes. E venham, venham, porque nosso espaço, como a Tamire falou, é bem amplo. Nós temos quatro provadores. Então, é tudo com hora marcada. Nós temos sala de espera separado também, né? Sim. E não tenha medo, porque raramente está chegando duas pessoas. E tem várias salas também, né? Sim, nós estamos se organizando muito, muito, para que bate o horário certinho, para não ter aglomeração. Pelos nossos clientes e para a nossa equipe também, que nós temos que estar bem para atendê-los bem, né? Exatamente. E pode ir na segurança, que está tudo certo. Algo mais que você queira deixar? O meu, muito obrigada para você, Tamires. Eu fico feliz. Essa parceria maravilhosa, esse programa muito bonito, né? Muito lindo. Que não deixo de assistir todos os dias, né? Isso aí, eu e meu marido, a gente está focado. Abraço, Celso. E muito obrigada, obrigada mesmo. Vocês não queiram saber do que ele me chama, gente. O meu apelido. Ele me deu um apelido, Celso, o marido dela. Oi, dona onça, tudo bem? Abraço, Celso. Que Deus abençoe grandemente. Eu vou fazer a galinhada para você, pode ter certeza, para você, para a Denilda, e vamos bater aquele papo, né? Agora é a época de fazer galinhada, e é muito gostoso mesmo, porque diz de frio, é isso, uma galinhada, um bom vinho, mas sem aglomeração. Ok, gente? Eu vou ficando por aqui com as minhas entrevistadas, com a Denilda e com a minha modelo. Eu vou para o comercial, na volta estarei na cozinha, porque temos culinária no dia de hoje. E aí